Olá, eu sou o Alexandre Oliveira, falo em nome da Construtora União e eu sei que você paga um lote com parcelas que sobem todos os meses e muitas vezes paga esse lote ou aluguel no Residencial do Amor. Eu quero convidar você a entrar em contato com a Construtora União no número abaixo. Nós vamos quitar seu lote de construir através do programa Minha Casa Minha Vida ou dentro da sua realidade. Se você tem uma renda até 8 mil reais, é Minha Casa Minha Vida. Acima disso é no SBPE. Nós cuidamos desde a parte de aprovar o crédito, criar o projeto e executar a construção. Com o time completo, nós podemos te dar toda a assessoria, desde o princípio até a entrega da chave. Pegamos carro, moto como forma de pagamento, atendemos cliente com entrada, atendemos cliente que nem sempre tem entrada. Então eu quero que você entre em contato com o número abaixo. Se você está cansado de pagar parcela de aluguel e de lote, você agora vai unificar as duas parcelas e vai morar na sua casa própria. É só entrar em contato com o número abaixo que nós vamos transformar o seu sonho em realidade. Estamos aguardando o seu contato. Construtora União, você sonha, nós realizamos. E aí, você pode fazer um... 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 E aí, você pode fazer um...